Fala Juliano, tenho medo de acabar comprando uma praga dessa, a bicha é bonita demais rapaz, a Toro é linda mesmo E te dou uma notícia mais alarmante ainda, se você comprar uma, você vai se encantar com o carro Eu falo assim, eu já tive vários carros, vários carros, esquece o crachá de vendedor da Fiat, de consultor de vendas da Fiat Tô falando como consumidor, e a Toro, sem sombra de dúvida, é um dos melhores carros que eu tive Toro, tá ali junto com o Jetta que eu tive, assim como um dos melhores carros que eu tive, a Toro é muito boa Eu saí de um Jetta 211 cavalos e montei na Toro, a princípio eu senti um pouquinho de falta de performance Por causa que o Jetta era um canhão, mas depois eu fiquei muito bem servido com ela É um carro simplesmente que te veste bem, é boa de curva, anda bem, lógico, anda igual o Jetta, mas anda bem É econômica, né, era a que eu tinha, era diesel, é muito econômica, gostosa de usar Você passa em buraco, suspensão independente das quatro rodas, é uma delícia, cara E sem contar, você quer ir num sítio, você vai sem remorso Você quer ir num lugar, numa estrada ruim, você vai sem remorso, cara Então, saudades da Toro, é isso que eu tenho pra falar Beleza, Juliano? Obrigado